E aí, molecada, tudo bom com vocês? Aqui é o Stoneheart, quem vos fala, seu soldier do YouTube. Bom, aí como vocês podem ver no vídeo, como vocês podem ver no título desse vídeo, a gente vai estar falando sobre Beggar's Bazooka pós-update. Isso mesmo. A Beggar's Bazooka, pra quem não sabe, ela tomou um nerf e acabou sendo um nerf bem, bem legal. Bem legal a ponto de você não matar a arma, mas assim, de deixá-la um pouco mais equilibrada pra uma cena um pouco mais séria, digamos assim, né? Porque geralmente pra cena competitiva ela tá mais equilibrada, certo? A Beggar's Bazooka, pra quem não sabe, desde sempre, ela teve uma coisa chamada Misfire. O Misfire, basicamente, é quando você carrega a sua Beggar's Bazooka com o quarto rocket e ele explode. Agora, o que quer dizer esse quarto rocket, digamos assim, né? Esse quarto rocket, ele geralmente serve pra... Na verdade, ele explode em você, mas você pode usar isso pra você sair voando no mapa. É, é da hora, é da hora. Mas só que, antes dessa update, você fazia esse Misfire, ele não descontava os rockets que já tinha. Então, ou seja, é como se você colocasse o quarto rocket e o quarto rocket explodisse. Dessa vez, não. Toda vez que você carrega, um rocket que já tá dentro dela é subtraído, digamos assim. Entendeu? Então, digamos, vai, por exemplo, vocês vão ver aqui. Toda vez que eu tô com o Misfire nela, que eu dou esse tiro nela, assim, ela acaba meio que tirando um rocket que já tava dentro dela. Isso daí faz com que o Beggar's Jump, né? Como vulgamente o pessoal chama. Acaba sendo um pouco mais, tipo, limitado dessa vez. Que aí tu dava pra você sair voando, pogando no ar, aqui, sem muitos problemas. Mas agora, digamos assim, que tá um pouco mais difícil, tá ligado? É possível você fazer isso, mas você não consegue dar aquele airstrike como você deveria fazer. Certo? É estranho, tá ligado? Agora, o que antes tava muito, digamos, desbalanceado, como é que, assim, você acaba tomando muito dano com... Dano não, você acabava dando muito dano com a Beggar's Bazooka, antigamente. Certo? Mas era pouca gente que sabia usar, mas essa pouca gente que sabia usar estragava o jogo de todo mundo. Certo? Bom, mas aqui vamos falar um pouco mais sobre tática de Beggar's Bazooka agora, né? Que ela não tem esse jump. E que a galera vai tá um pouco mais, assim, usando ela. Eu vi muita, muito mais gente usando a Beggar's Bazooka do que antes. Mas todo mundo... É foda, todo mundo que eu vejo usando a Beggar's Bazooka usa ela de jeito errado. Isso mesmo. Então, pra... Aqui, pelo menos, vai ser umas diquinhas aí pra você que... Joga aí de Soldier e que quer, assim, ficar melhor na Beggar's. Você... Eu vou te dar essas diquinhas aqui. Certo? Bom, vamos lá. Dica número 1. Quando você tá jogando de Beggar's, você sempre carrega todos os rockets. Poucas situações você vai carregar um rocket ou dois. Mas sempre você vai ter que carregar três rockets e atirar. Lembra que você vai ter que pegar o mesmo timing que ele usa pra carregar a sua Bazooka normal. Ele usa pra Beggar's Bazooka. Então, geralmente, tipo, eu jogo essa arma na tela e, assim, isso não faz tanta diferença pra mim, tá ligado? Mas... Mas, assim, eu tenho esse timing já na minha cabeça, como ele funciona e tudo mais. Então, pra isso, você meio que... Dá pra você andar com ela agora mais um pouco e você ter uma noção... Dá, tipo, ao menos, assim, noção do tempo, de quanto tempo vai demorar pra ela atirar. Então, meio que dá pra você dar uma andada com ela. Certo? Enquanto você tá carregando ela, essas coisas. E, assim, sempre você vai ter que focar nela que ela, assim, o tiro dela nunca vai ser reto, tá ligado? O tiro dela vai ser sempre... Como eu posso te falar, tipo, meio que ele vai sair se distanciando. Aqui vai ser a segunda dica. A primeira dica é saber carregar ela direitinho e sempre dar os três tiros. A segunda dica é você saber onde você vai atirar. Porque, geralmente, tipo, você não vai mirar direto no carro. Você vai trabalhar com o Splash da Beggar's, entendeu? E, assim, sempre você vai ter que fazer... Que é a mesma coisa que a galera do Left 4 Dead faz. Que é você virar o mouse enquanto você tá fazendo... É... Atirando. Aí, um exemplo que vocês estão vendo agora é um exemplo de Beggar's Jump. Que ainda é possível fazer. E lá dá em spawn vermelha até a porta da spawn azul quase. Só nos três tiros. Dava até pra ir mais. Dava pra ser, tipo, de ponta a ponta nesse mapa. Sem problema nenhum. Ah... Aí vamos lá pra terceira dica. A terceira dica é sempre você... É, realmente... Mesmo a Beggar's Bazooka não tendo esse esquema de prediction tão forte quanto as outras armas. Você ainda vai precisar de prediction na Beggar's. Pra você conseguir, digamos assim... É... Saber onde o seu inimigo vai tá. Entendeu? Então, muitas vezes, quando você estiver jogando de Beggar's... Uma movimentação é muito importante. Como você vai ver o inimigo. Como ele vai atacar você. Entendeu? Tudo isso daí meio que é aquele famoso lendo o movimento dos seus inimigos. Entendeu? É sempre assim. E dá, pelo menos, pra você ter uma noção. Mas isso daí é uma questão de treino, né? Com a Beggar's, pra você conseguir... É... Jogar direitinho com ela. Pra você ter uma noção de... De que você vai... Ah, não. Eu vou ter que atirar nesse canto. Porque nesse canto vai passar mais gente. Ou senão, nesse canto vai passar aqueles caras que eu quero matar. Ou senão, nesse canto vai ter uma concentração maior de players. Beggar's, entendeu? É muito importante isso. Que você tenha essa noção de Beggar's Bazooka. Que isso deve acabar te ajudando muito, muito. Mas a Beggar's Bazooka não é só um mar de flores, entendeu? A Beggar's Bazooka também... Ela tem os seus defeitos. Esses defeitos acabam meio que se tornando bem chatos, digamos assim, né? Acabam se tornando... Porque, por exemplo, assim... Ela, de vez em quando, só ela vai retinho. É bem difícil. A Beggar's Bazooka também... Ela tem esse esquema dos rockets que... Eles têm essa angulação zoada aí. Então, de vez em quando, acaba ficando foda pra caralho pra você dar um tiro retinho nos caras. Entendeu? Então, assim... É muito foda. Pra você fazer spy check vai ser horrível. Porque essa arma aqui você vai ter simplesmente, tipo... Você vai dar o tiro... O tiro dela. Com esses três rockets. E... Assim, digamos que vai ser foda pra você. Pra você fazer o spy check e aí, na verdade, o cara não é spy. E aí, na verdade, você tem que carregar de novo os três rockets e tudo mais. Muitas vezes também vale muito a pena você usar só um rocket dela pra finalizar uma galera. Isso mesmo. Entendeu? A Beggar's Bazooka, o legal dela é isso. Dá pra você usar vários rockets com ela. Pra você finalizar uma galera. Mas só que aí que tal? Você vai estar completamente desprotegido depois que você faz isso. Lembrando que o loadout dessa arma, o mais legal que você vai poder usar... É... Eu não... Eu não... Eu não recomendo usar ela com a Buff Banner. Entendeu? Porque a Buff Banner, ela vai... Tudo bem, você vai dar muito dano. Você vai dar dano pra caralho. Mas só que a Buff Banner vai acabar te deixando um pouco mais, digamos... Como eu posso te explicar? Vulnerável, né, cara? Porque, assim... Você... De vez em quando... A Beggar's Bazooka, você vai ter que entrar lá, dar aquele spanzinho agora e sair voando. Entendeu? Então, muitas vezes, tipo... Com o jogando de Beggar's, a melhor coisa que você vai ter que fazer... É... É meio... É meio que pegar e... E atirar nos caras e tentar sair... Correndo. Entendeu? Como sair correndo hoje em dia? Antigamente, né, pelo menos era sinônimo de escape plan. Hoje em dia, virou sinônimo de rocket jump, né? Porque se você usa escape plan, você toma no cu. Mas... Por que é isso? Toma no cu porque você toma mini crítico, né, velho? Fode a sua vida, velho, escape plan. Enfim... Aí, tendo isso daí, velho, fica muito foda de você... Assim, ficar usando a Beggar's a ponto de... Assim, ter uma arma... Conseguir sair dela e conseguir entrar... Assim, em situações onde é que a Beggar's Bazooka acaba sendo tão útil desse jeito. Geralmente, a Beggar's Bazooka agora, ela virou uma arma. Antigamente, ela era uma arma de ataque, né? Que eu considerava. Uma arma exclusivamente de ataque, porque você destruía a mini-centre. Você fazia um monte de macaquice com ela. Aí, agora, a Beggar's Bazooka... Ela, pra uma arma de defesa, acaba ficando como uma arma muito boa. Você não deixa o time inimigo avançar. Entendeu? Você acaba deixando o time inimigo a ponto de eles ficarem bem desesperados. Porque, inclusive, quando o time inimigo tem muito... Como é que chama? Muito inimigo junto. Quando eles estão muito juntos. A melhor coisa que você pode fazer é usar a Beggar's Bazooka pra causar um dano bem considerável nesse pessoal. Entendeu? É foda. E, geralmente, a vida de um Soldier de Beggar's Bazooka acaba sempre ficando muito curto. Porque é foda. Soldier acaba se fodendo bastante com a Beggar's Bazooka. Eu não vou mentir pra vocês. Mas, pra isso, nada que... Assim, são situações, entendeu? Em que você pode usar a Beggar's Bazooka pra certas ocasiões. Nessa ocasião, como eu usei nesse mapa, eu usei ela pra ataque, quanto defesa. Mas só que essa arma ainda não é muito boa. A ponto de você fazer um ataque legal com ela. Mas a defesa dela, pra você bloquear uma área, pra você deixar tudo tranquilo com ela, acaba sendo muito boa. O que eu falo de deixar tudo tranquilo é você fazer o inimigo pensar duas vezes antes dele sair apertando o W pra eles irem pegar os caras. Tá ligado, véi? É foda. Bom, é isso daí. Pelo menos espero que essas dicas aí de Beggar's Bazooka pra vocês tenham dado alguma coisa certa. Tenham ajudado aí pós-update. Entendeu? Que aí, pelo menos, a Beggar's Bazooka... Muita gente falou que essa update matou as armas do TF2. Mas eu acho que essa update acabaram deixando elas muito mais equilibradas. Armas que a galera não usava muito, a galera tá usando mais. E a Beggar's Bazooka foi uma das armas que eu achei muito da hora. É muito foda. Eu achei muito style de jogar com ela. É... E é da hora. Você ainda consegue ser um Soldier bem legal. Um Soldier ativo. Um Soldier que ganha bastante ponto. E um Soldier que a galera vai ter medo antes de chegar perto de você. Por causa que você tem a Beggar's Bazooka. Entendeu? Mas assim, você não pode errar os tiros, né, velho? Senão fodeu. Senão fodeu gostoso. Beleza? Bom, galera. Então é isso daí. Eu vou agradecer aí. Muito obrigado por assistir os vídeos. Muito obrigado pelos inscritos. Pelos joinhas. Se você gostou desse vídeo aí, não se esqueça de... Avaliar ele da forma como você querer. Entendeu? Caso você esse aqui em seu primeiro vídeo... Meu nome é Tony Hart. Eu faço vídeos de Soldier pro TF2. Eu jogo um competitivo aí. Também, agora. E aí a gente vai se falando aí com o tempo. Beleza? Espero aí que a gente se veja nos próximos vídeos e tal. Aí no meu canal. Beleza? É nóis então, galera. Se cuidem. E a gente se vê por aí. É nóis. Fui! Ah, antes de sair o vídeo desse... O som desse vídeo não tá sincronizado. Foi mal. É foda. Agora eu fui de verdade. Tchau. 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 Tchau.